Pessoal, continuação do vídeo anterior, festa do Torresmo em Londrina e aqui não podia faltar, além do Torresmo de rolo, a costela de boi na brasa, fogo de chão. E aqui é na competência, uma brasa muito forte que de longe já está ameaçando também, furtabela, linguiça. E aqui o pessoal pesa e já vai servindo. E lá o pessoal fritando o Torresmo. Mais Torresmo de rolo aqui. Muito calor, brasa quente, muita gente na fila para saborear estas delícias. E aqui, chope artesanal puro malte. Aqui o pessoal degustando estas delícias. Muitas mesas, na sombra, legal. Aqui hambúrguer artesanal. Torresmo de boteco, olha ali o fogo. Torresmo de boteco. Aqui sucos. Aqui, como é que chama esse? Como é que chama esse lanche? Batata cheddar. Batata cheddar. Tá escrito ali, ó. Farina, dá uma lida ali. Tem pastel e batata frita. Olha só. Legal. Lanches. Olha só esse daqui. Porção grande de batata com cheddar. Torresmo, bacon. Enfim. Aqui doces. Para sobremesa. Vários tipos de doce. Mais chope artesanal. Tanto pra dizer Meu amor Tudo tem Foca em mão, bicho. Um sorte de razão Que fazê-los Que fazê-los Que fazê-los Sorvete Sorvete Seus anos do centro Mas não sei o que dizer Juros Aqui, churrasquinho Churrasquinho Aqui mais batata Mais batatas Aqui Torresmo Rolo Torresmo De rolo Aí sai da brasa E vai pra gordura Como é que é? Já foi pra brasa Já foi Já foi pra brasa Ali Sai da brasa E vai pra fritura Pra melhorar É Pra ficar mais crocante Aqui Shopping Pode filmar daqui? Tá indo bem a festa? Filmado aqui pode Aí chef Canal Farina Tá indo bem? Oi? Canal Farina Tá indo bem a festa? Tá Já vendeu quantos barril de shopping? Milhares de milhões É? Três dias de festa Hoje é o último dia Isso Hoje é o último dia Mas se precisar A gente busca mais Verdade Se precisar A gente busca mais shopping Com certeza A fábrica é aí do lado? É do lado Beleza Olha quanta gente Saboreando Essas delícias Da festa Milhares de pessoas Nos três dias Olhem só Quanta gente Para saborear Essas delícias E não é só Torresmo não Tem costela de boi assada Sorvete Doces Pastéis O que você imaginar De comida boa Aqui Na festa Do Torresmo Aqui mais um stand Com Torresmo de Rolo É pessoal Pode vir Não vai faltar Torresmo Tem várias Bancas Vários Food trucks Vários stands Assando o tempo todo Não vai faltar Pode vir Até a noite Tem muita festa ainda Não vai faltar Então Não vai faltar Tchau Obrigado.